Salve rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo, hoje vamos mostrar mais um pouco da pop ali, o motor da 150, vem aqui pra vocês verem ó, ó, o Cauê cortou aquele deal quadro, agora a gente cortou tudo quadro, tá vendo ó, mostrar pra vocês aqui, esse aqui ainda não tá soldado deixa eu tirar esse tubo aqui, ó rapaziada, como que ficou o quadro, tá vendo ó, o Cauê soldou aqui pra não perder a estrutura do chassi aí, né, o alinhamento, pra não perder o alinhamento o Cauê soldou aqui na rampa e soldou aqui atrás também, pode ver que a moto tá travada, o motor tá no quadro, então a gente vai ter o espaço pra colocar a tampa de válvula e pra colocar o carburador, tá vendo ó, o motor vai ficar escondido dentro da carenagem, não vai ter como ver o motor, tá rapaziada, o motor vai ficar bem escondido ó, aí vai colocar isso aqui ó, essa pra vocês aqui ó, olha aqui ó, como que vai ser feito o trampo aqui ó, vai ser tipo assim mano ó, tá vendo rapaziada, vai colocar essa parte aqui, vai tipo refazer o quadro, o Cauê, chega e explica um pouco pra galera aqui ó, vai ser essa fita aqui e aqui, isso, ele corta meu pé, ô louco rapaz, deu até correr, cair no pé, é pesado hein, cair no pé, cair no pé, cair no pé, eu vi que é o maior peso mano, cair no pé fi, já tá sem dedão, fechou, vai vocês aí pra caber o cabradeiro, caber tudo, os caras tão reclamando, os caras tão tão xingando lá no Instagram, falando que, falando assim, como que vai alinhar essa moto depois, eu cortei aqui tá vendo aqui, eu vi que é, tá soldado aqui ó, mostrei pra galera aqui, tá soldado, soldou a moto aqui pra não perder o alinhamento, soldou a moto, soldou a moto, soldou a moto, soldou o Fescafã, foi igual o Fescafã 600, ah, se não andar reto, eu compro outra zera lá pra ele é isso aí fechou vai chorar aqui aqui certo aqui tá ele oi entendi aí eu vou soldar tudo está soltos aqui ó só tudo aqui com uma tigre e depois alguém encontrou aqui na depois eu trago a tigre aqui e isso faz tudo a tigre a fã tigre eu vou dar um suporte aqui ó vai vestir também esse recurso aqui ó eu vou fazer um desse aqui só que aqui ó ele vai vestir pegando esses tubos aqui ó os dois que descem vai pegar essa chapa aqui ó e vai vir aqui já vamos fazer esse segundo suporte já vai já vai vir então a fazer um suporte aqui rapaziada aqui vai fazer aqui embaixo já prendendo já tudo eu quero fazer um suporte aqui ó depois já tiver pronto aqui eu vou poder cortar isso aqui né eu vou querer fazer uma chapa aqui duas chapas com rosca e para descer uns canos aqui como se fosse um como se fosse uma parte da 150 mesmo original para descer aqui para poder pegar pelo menos um parafuso aqui ó o quadro não tem perigo de fazer assim ó fazendo de não dobrar porque a moto vai ser forte né vai ser brava a motinha rapaziada então pop o motor aí de 300 cilindrada praticamente aí 280 e pouca cilindrada né quase 300 cilindrada mas vai que nós mexemos um pouquinho nele com as 300 cilindradas aí aqui ó eu vou fechar todas essas soldas aqui agora só um pontinho só na elétrica mesmo agora eu vou soldar eles tudo na tigre e depois eu... fechou, então fechou então é isso rapaziada a pop tá aqui vou mostrar um pouquinho o modo mic, o modo mic aqui rapaziada ó a gente também já refez o quadro ainda falta pintar, falta dar acabamento, falta pintar a gente eliminou aquela parte que tinha aqui que descer do quadro, tá vendo? descer aquele tubão aqui, cortou colocou aqui dois suportinhos aqui atrás ó pro quadro não fechar, agora a gente vai dar o acabamento e vai fazer mais uns reforços aí, certo? aqui também, aparentemente não vai ter perigo de quebrar aqui nada tá tudo filézinho, a gente só vai fazer mais uns reforços no quadro o motor tá aqui ó, então o neguinho tá fazendo aqui uma rosca né neguinho? tá fazendo a rosca aí? tô o neguinho tá fazendo a rosca que espanou o parafuso daqui da... é, esse aqui é do motor do mic, espanou o parafusinho aqui da... ah, que prende o comando aqui rapaziada o mancal, o mancal, isso, tá aqui o selinho ó ô selinho, você tá morando em Marília agora? tá quase né ah, você tá direto aqui mano? é que eu gosto muito aqui né pô, vou precisar do mecânico aqui futuramente hein? vamos lá assinar a papelada só olha, olha, olha que não tem mais morte hein? a proposta tá sendo boa já vamos no escritório ali sentar ali pra conversa é o texto do sofá esse aí? é, é, é rapaziada, então a oficina ó, tá praticamente pronta, a gente mudou ó pode ver aqui como tá ficando ó essa parte que vai ser da oficina agora, né? que lá vai ficar os maquinários do Mercado Livre, então a oficina antigamente era lá lá agora é os maquinários rapaziada, então tá aqui a galera trabalhando ó e lá tá as máquinas de comando ó olha lá, as máquinas de comando ficam lá pro fundo lá a gente vai pegar aquele autogiro lá ó vai pegar aquele autogiro e trazer pra cá ó a gente vai colocar ele aqui nessa nessa parede branca o que que é essa parede branca aqui rapaziada? aqui é um estoque que vai ser o estoque aqui da frente ó a gente vai abrir uma porta aqui ainda não abriu a porta aqui ainda ó a gente vai abrir uma porta aqui ó certo? aqui onde vai ser o estoque que vai ficar as peças das titãs, das motos pequenas ó então o pessoal vai entrar aqui vai tá aqui ó aqui atrás daqui vai ser o estoque essa parede branca aqui dentro vai ter um estoque que lá em cima vai ter estoque só do Mercado Livre e aqui vai ser estoque tipo óleo cabo essas pecinhas que vai alimentar a loja aqui pra não ter que ficar subindo lá em cima pra pegar a peça então vai ter esse estoque da loja e o estoque de lá do Mercado Livre separado certo rapaziada? vamos esperar o Cauê soldar ali vamos filmar ele soldando um pouco ali né já volta aí já, beleza? aí rapaziada o Cauê tá soldando aqui ó o cano ali do deselicórnio vai ficar cego hein é o cano ó agora não vai dar pra ver nada porque olha lá rapaziada ó vamos ver se tá ficando bom na sorda ali no Cauê tá ficando bom na sorda? tá ficando meia boca não tá não? tá ficando meia boca? rapaz acabamos o negócio do lembrando rapaziada aqui ele vai soldando aqui depois vai ser tudo pintado as duas motos em todos os tempos a gente vai fazer acabamento vai pintar os quadros tudo de novo então vai entregar as motos pros cliente aí é filé né mano tudo adaptadinha bonitinha então esses dois projetos tá aqui saindo certo? é um dos projetos que tá atrasado faz tempo o modo mar aqui já tá desde o ano passado essa moto também já desde o ano passado é dois projetos que tá enrolado rapaziada a gente tem que terminar esses projetos aqui também esses dois pra começar um novo projeto que futuramente eu vou vir falar pra vocês qual que é que a gente tem que pegar e terminar né porque tá complicado minha moto mesmo rapaziada dá fã ela tá lá embaixo abandonada mano e eu tô achando que eu vou levar lá pro Chiquinho montar pra mim porque eu não tenho tempo de pôr essa moto pra fazer rapaziada o negócio tá complicado tá embaçado certo? o motor do Mike já tá aqui ó ó o Chiquinho fez a rosca aqui vai fazer um vou colocar uma bucha aqui pra prender o mancalzinho aqui tá ligado? que espanou a rosca do cabeçote então tá aqui o motorzão do Mike pistão de F800 motor é um motor de CB300 né cabeçote zero tudo filézinho cabeçote que não tem trinco e também não vai trincar porque ainda vai deixar bem filé e essa moto é a moto dele gravar vídeo e não vai ficar andando com a moto todo dia toda hora certo? e essa moto aqui do Pedro vai colocar o motor que era da Bis do Cauê o motor pistão 79 com pino de 2 se eu não me engano alguma coisa assim com E79 seco sei lá certo? então tá essas duas motos aí dois projetos que tá saindo praticamente juntas aí mas o do Mike aqui eu acho que vai sair primeiro que o do Mike é só é só já tá passado o chicote aqui certo? é só fazer alguma adaptação alguma alteração aqui no chicote vai ter que fazer e pintar o quadro e dar o acabamento e já colocar o motorzão aqui é... corrente vai usar essa mesma corrente dele aqui vai usar a mesma coroa a gente vai colocar um pião 13 então vai usar vai continuar usando a coroa 30 e um pião 13 milímetros na frente aí a gente vai ver se vai ter necessidade de de aumentar mais a coroa se caso a moto fique muito pesada pra puxar certo rapaziada? então vim trazer esse vídeo aqui pra vocês só pra mostrar como que tá ficando aqui o projeto da Pop já mostrei o projeto da Modo Mike o projeto da oficina aqui também já tá pra mim quase pronto então logo mais a gente vai tá pegando os trampos de oficina viu rapaziada? a gente vai voltar aí pegar os trampinhos de oficina aí pra tá fazendo as preparações e as coisas originais também da moto fechou? tô ficando por aqui rapaziada deixa o like se inscreve no canal e até o próximo vídeo tchau